E para incentivar o turismo doméstico aqui no Brasil, foi lançada uma campanha que já está sendo veiculada na televisão, nos cinemas, aviões e aeroportos. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Incentivar o brasileiro a viajar pelo país. Essa é a ideia do Ministério do Turismo, que quer aumentar o número de turistas domésticos. Com o conceito Você Vive num País Perfeito para Viajar, a campanha publicitária já está pronta para convencer as pessoas. Mostra a diversidade do país e os atrativos turísticos nacionais. O vídeo lançado pelo Ministério do Turismo será exibido até meados de janeiro em emissoras de TV aberta e fechada, além das telas de cinema, aviões, internet e aeroportos em todo o Brasil. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar.